Oi, olá! Aqui estou ouvindo... Gente, estou levando choque aqui nesse microfone. Lá vem a Esther, vamos esperar a nossa convidada, que veio super identificada com o nosso projeto lindo. Eu vou convidar as pessoas que estão um pouco mais para trás, para chegar um pouquinho mais para perto. Qual é a ideia? É a gente fazer um bate-papo, e um bate-papo é um ambiente aberto e que todo mundo pode compartilhar, pode fazer perguntas, pode responder, enfim, pode participar. E, no final, tem brindes, como sempre. Então, cheguem mais para perto. Ouvi dizer que as pessoas que chegam mais perto, elas ganham os brindes primeiro. Então, vamos lá. Agora o pessoal começou a dar boa tarde, sucessivamente. Então, esse debate é quase um repeteco. Tinha um debate que a gente fez ontem, que é sobre a força da diversidade na tecnologia. Então, algumas pessoas já me conhecem aqui. E, para as pessoas novas, eu sou a Cíntia Zanoni. Eu sou evangelista técnica na Microsoft aqui no Brasil. E eu trabalho com open source há mais de cinco anos. E, na Microsoft, eu trabalho com evangelismo técnico de tecnologias open source e software livre. Às vezes, as pessoas ficam um pouco chocadas quando ouvem isso, porque não conseguem visualizar a palavra Microsoft e open source junto. Mas, existe open source lá. E eu estou fazendo isso. E, antes, eu trabalhava bastante também com a comunidade da Mozilla, que também é uma comunidade open source. E, hoje, eu sigo como voluntária em alguns projetos. Principalmente, projetos voltados para a área de diversidade, de inclusão de mulheres e minorias em geral. E, essa é a minha amiga Esther. Oi, meu nome é Esther. Está todo mundo me ouvindo? Eu tenho um problema. Eu faço ciência da computação na UFAL, vim de Alagoas. Fiz técnica em informática. E, eu faço pesquisa na área de informática na educação e web semântica. E, eu gosto de contribuir para a Mozilla, porque eu gosto da missão da Mozilla. E, para o Maker's Code também. Ah, o Maker's Code também, gente. Entrem nessa iniciativa. Então, assim, só falando um pouco sobre a iniciativa do Maker's Code. Existe um projeto da Mozilla, que é o MOS, que significa, que é o assíncrono, né? O americano curte muito assíncronos e coisas, tipo, Ajax e coisas assim do tipo. Então, foi criado há alguns anos um projeto que se chama o MOS, que significa Women in Mozilla, que era para trazer mulheres para dentro da comunidade e tal. porque muitos projetos da Mozilla, eles são mantidos e eles fazem tudo acontecer no mundo com voluntários. Tanto na parte de desenvolvimento, de design, documentação e assim por diante. E, aqui no Brasil, a gente criou um projeto, no ano passado, que se chama o Maker's Code, que é uma iniciativa, assim, que ela é meio... Ela é independente, na verdade, de muitas comunidades, porque a gente, como voluntário, dentro do Maker's Code, a gente participa de várias comunidades, né? Então, a gente apoia várias iniciativas, não só da Mozilla, como PyLadies, Rails Girls e assim por diante de tantas outras que a gente tem que falam sobre girls. Só que, um ponto interessante, assim, é que eu sentia falta, por exemplo, nessas outras iniciativas, que elas eram 100% focadas para mulheres, ter um momento onde essas meninas que estão lá se capacitando, aprendendo a ser desenvolvedora, aprendendo, sei lá, sobre marketing digital, design, delas poderem se aproximar mais do mercado de trabalho e não pensar só, ah, eu vou desenvolver e vou contribuir no projeto open source. Isso é excelente. Mas, eu acho que, ao mesmo tempo que você trabalha, assim, para capacitar as pessoas, né? E é super hype da moda agora falar sobre empoderamento, você tem que empoderar ela, não só no que ela desconhece, mas daquilo que ela conhece e tem medo, que é se inserir no mercado de trabalho e que é ir para o mundo real, porque a gente imagina que não adianta colocar a menina dentro de uma bolha e proteger ela e dizer que, ah, aqui você está segura porque só tem mulheres. Sim, nós fazemos, acho que será 99,9% das nossas iniciativas, sejam elas workshops ou eventos como palestras, enfim, são mulheres palestrando, são mulheres participando e fazendo tudo acontecer, mas a gente sempre gosta de abrir um espaço para que tenha a participação masculina, né? Porque é dessa forma que a gente consegue movimentar a cultura das pessoas para entender que é legal você conviver com várias pessoas e é legal você buscar o diverso que é para poder criar as coisas bacanas, né? Então, existe, sim, um misticismo muito grande sobre a palavra de diversidade e muitas pessoas dizem assim, ah, é só sobre mulheres ou pessoas que representam outras minorias, como, por exemplo, sei lá, a comunidade LGBT e assim sucessivamente, mas não, todos nós fazemos parte de uma diversidade, nós criamos a diversidade no mundo, que é ter pessoas diferentes, independente do seu gênero, juntas para fazer alguma coisa, certo? Então, a nossa cultura é muito de querer unir as pessoas e preparar elas para que elas possam juntas, não só aprender a conviver entre si, mas a buscar vencer as suas limitações. A Esther, ela começou a ajudar no projeto esse ano e ela desenvolve também várias iniciativas bem bacanas lá em Alagoas e gostaria que você contasse um pouco para a gente aí o que vocês andaram fazendo por lá. A gente lançou o Maker's Code lá, a gente fez uma maratona no Brasil inteiro, teve um mês, foi em março, março, a gente escolheu março, não sabe porquê, né? E a gente fez um Maker's Code lá. Como a gente estava iniciando e era só eu e a Marina, a gente deu um curso só, mas a gente lotou dois laboratórios e uma coisa que a gente notou foi que a gente dizia assim, ah, não, a gente está fazendo um curso voltado para mulheres, não sei o que lá. Aí os caras olhavam assim para a gente, ué, mas eu também quero aprender, eu vou ir. Aí a gente dizia, não, com certeza você vai, a gente quer igualdade, vem todo mundo. Só que assim, a gente dá aquela atenção para que a menina não se sinta escuidinha, que ela tenha liberdade de falar, eu não sei, mas eu quero aprender. A gente também teve já o Rays Girls, que a Marina levantou. Esse ano a gente vai fazer de novo, estou fazendo propaganda. A gente também está tentando fazer um Pileades, teve um lá em Maceió. E a gente só, assim, contribuiu, mas a gente não chegou aí da aula nem nada. Quem quiser ajudar, todos os convidados. Então, falando um pouco sobre essa maratona que a gente fez, eu comecei o projeto do Makers Code, assim, de uma forma bem índia, assim, independente no ano passado. Comecei lá fazendo oficinas de desenvolvimento de aplicativos para iOS, que era o que eu trabalhava na época. Algumas pessoas diziam, ô, iOS, mas é super legal, tá? É super legal. E depois, eu fui vendo, assim, que eu queria muito, poder aprender muito mais sobre desenvolvimento mobile. Então, daí, eu me colocava numa situação, assim, de teste, de dizer, ah, se eu quero aprender, eu preciso ensinar primeiro uma pessoa e ela precisa conseguir aprender aquilo que eu sei e ela precisa me desafiar, me encher de dúvidas sobre essas coisas que eu acho que eu sei para conseguir aprender mais. Então, depois, eu fui começando, eu trabalho, assim, com front-end e, principalmente, com JavaScript há bastante tempo e comecei a fazer mais oficinas de desenvolvimento de JavaScript e, daqui a pouco, comecei, ah, eu quero aprender PHP, eu quero aprender Python, eu quero aprender Ruby. E, daí, eu fui indo. E eu dizia, tipo, ah, eu estou meio desatualizada em Python, por exemplo. Então, tipo, uma semana que vem, estão me pedindo lá um grupo de meninas que querem aprender Python. Então, eu vou, essa semana, eu vou aprender Python, tudo que eu preciso saber, que talvez eu tenha me esquecido, e eu vou lá aprender as coisas novas e eu vou levar isso para essas pessoas. E, se der bug, vai dar bug para todo laboratório e a gente, junto, vai ter que descobrir qual é o problema daquele bug. E, daí, nasceu a iniciativa do Makers Code. E, desde o ano passado até essa maratona que a gente fez em março, que a gente chamou de Maratona WMC, a gente contabilizou a marca de 850 pessoas capacitadas no Brasil, de forma gratuita, com voluntários, tipo, como a Esther, que foram, tipo, pessoas que chegaram e disseram assim, a gente quer ajudar, a gente quer movimentar essas coisas e a gente acredita muito que a igualdade a gente faz incluindo e puxando e levantando as pessoas. Então, a gente foi, tipo, de uma forma super, eu digo, super open source, porque a gente foi construindo material junto. Por exemplo, tinha várias coisas lá que eu não sabia e que eu fui aprendendo junto com elas e a gente foi criando e foi fazendo atividades dinâmicas para a gente conseguir juntar todas essas pessoas. E outro ponto interessante é que a gente tem muitos projetos para aprender a desenvolver, mas que poucas iniciativas a gente consegue absorver também pessoas que não querem ser desenvolvedoras, mas que elas querem aprender a usar a tecnologia. Um exemplo disso é que, no ano passado, numa das minhas primeiras, assim, oficinas, eu fui para uma cidade do interior, aqui do Rio Grande do Sul, e a gente fez uma oficina de WhatsApp com um grupo de senhoras que fazia crochê lá e tal. E eu falei assim, nossa, é muito legal o trabalho de vocês e eu queria aprender a fazer. E ela falou assim, ah, mas o que você vai me ensinar? Eu falei assim, ah, posso te ensinar a fazer o aplicativo. E ela falou assim, olha, eu não sei nem mexer no meu celular. Imagina se eu fazer um aplicativo. E eu falei assim, ah, está aí uma oportunidade. Porque talvez aquelas senhoras lá da terceira idade que estão fazendo crochê e são, tipo, nível sênior, né, no crochê, elas vão me ensinar a fazer alguma coisa e eu vou poder ensinar elas a usar. E daí foi que elas começaram a criar, tipo, uma rede lá e elas começaram a se ajudar. E elas criaram, tipo, uma espécie de um e-commerce, digamos assim, dentro do WhatsApp. Por quê? Porque elas adicionavam outros grupos de senhoras que aprendiam com elas lá, ia, tipo, em igreja ou associação e coisas desse tipo, iam lá fazer o crochêzinho delas e falaram assim, olha, já sabe usar o WhatsApp? Não, não sei. Vamos trocar receita de crochê. Vamos começar a vender as coisas diferentes que a gente faz. E assim elas começaram. E depois, sozinhas, elas foram, tipo, para a tal da internet mexer e elas criaram um site e hoje elas vendem as coisas delas sozinhas, sabe? Tipo, eu participo, assim, e elas são tão ativas, assim, conversando e o pessoal curte tanto participar que, por exemplo, eu tive que silenciar o grupo do WhatsApp delas porque senão eu não conseguiria dormir, sabe? Porque tem muita mensagem e muita coisa. Então, isso tudo, assim, é muito do que a gente gosta de fazer, sabe? A gente gosta muito de gente e a gente quer dar oportunidades para todas as pessoas de poderem fazer alguma coisa, né? Acho que isso é super, super importante. E, então, acho que a gente já apresentou um pouco do Makers Code e tal, falou um pouco. Ontem, né, bombou muito no Twitter o nosso debate as pessoas, tipo, de vários lugares mandando perguntas. Aqui eu tenho um pouco algumas perguntas que vieram do Twitter e tal, mas hoje, como a gente tem um público maior, que não é no final do dia, etc., qual que é a dinâmica, tá? Não precisa ser tímido. Se é tímido, seja empoderado neste momento e pegue o microfone para falar. A gente vai fazer um debate no estilo de fishbowls. Alguém já ouviu falar? Não? Tá, como é que funciona? Se você pesquisar lá no sistema que for, Google, Bing, etc., você vai botar fishbowls e vai ver um aquário. Qual que é a ideia? Aqui a gente tem uma estrutura de um auditório quadrado e tal, e a gente não vai fazer dança das cadeiras aqui para não dar zoeira, a gente não cair no chão e tal, não acontecer coisas do tipo. Mas o que acontece? Por curtos períodos de tempo, de até três minutos, a gente vai receber perguntas ou vai fazer perguntas, e quem se sentir à vontade para responder, levanta a mão e a gente vai levar o microfone até vocês. E assim vai rolando o jogo. Beleza? Então, vamos abrir a primeira pergunta. Se você quer fazer uma pergunta e alguém responde, vamos desafiar eles um pouquinho? Tô tímida hoje. Eu vou lançar mesmo, porque eu lancei ontem. Tá, pode ser. Ontem até foi curioso, porque assim, tinha muita gente, mas elas tiveram que sair por causa da hora. E acabou ficando assim, muitos homens e poucas mulheres, só que assim, tinham cinco homens e duas mulheres, e só as mulheres falavam. E aí eu lancei a pergunta, por que vocês homens se sentem retraídos, não falam, quando o assunto é diversidade, é gênero, quando o debate é sobre essa temática. Alguém se sente apto para falar? Sim, quer falar? Como a Cíntia falou, sintam-se empoderados e participem do talk show da Cíntia. E aí a galera conseguiu se propôs a falar, mas não vai falar, né? Já era, agora vai ter que falar. Então, ontem o pessoal avisou bastante no Twitter, porque daí, como as pessoas que ficaram, conseguiram ficar até o final do debate, era uma galera muito tímido, então estava quietinha ali do cantinho. E daí eu criei o meu talk show, que era o talk show da Cíntia. E o que acontecia? Se a pessoa não vinha até a frente falar, de repente eu passava do lado e perguntava para ele, e aí, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Daniel. Tudo bem, Daniel? Você está gostando do evento do FISA e tal? Me diga, por que você decidiu entrar? Não me diga que você foi obrigado pelo seu grupo de amigos, que provavelmente foi, né? Mas me diga, o que você está achando? Você já tinha visto, assim, uma abordagem de a gente falar sobre diversidade, que os homens também fazem parte dessa diversidade? E qual que é a sua resposta para a nossa amiga Esther? Ela está esperando. Bom, eu não tenho muito como falar sobre isso, porque eu sempre gosto desses assuntos de diversidade e de feminismo e de qualquer coisa que isso, que envolva igualdade. E, assim, a gente faz curso técnico de informática, integrado com o ensino médio, né? E na nossa própria turma, na minha turma, tem mais homens do que mulheres. Em todas? Tá. Nas quatro turmas de informática. Então, como eu já gosto desses assuntos, já estou inserido nesse meio e é uma realidade que eu vivo, eu gosto de participar para aprender, porque tem muita coisa que a gente precisa desconstruir. Sempre eu, por ser homem, eu preciso desconstruir muita coisa. eu sempre procuro, por mais que eu tente, em muitos momentos eu sou machista, porque isso é uma coisa que está enraizada, mas a gente sempre tenta desconstruir. E a maioria das vezes é uma coisa que a gente não percebe, que nós somos machistas sem perceber. Às vezes as mulheres são machistas sem perceber, porque é cultural isso, foi ensinado. Então, eu sempre gosto de participar o máximo possível para aprender e para fazer a minha parte para deixar o mundo mais igual, né? Muito obrigada, Daniela. Vamos ver quem mais vai responder. Eu gosto de ver que as pessoas já vão me olhando com uma cara e se tivesse um raio laser, elas iam me pegar. Vamos ver para que lado eu vou. Oi, gente. Vocês gostariam de conversar um pouco conosco? Tomaram um oito. Diga um oito, pessoal. Vamos lá. Olá. Estava funcionando? Olá. Conta aí para a gente, então, o que fez você vir aqui? Você foi obrigado por ela para vir aqui? Você viu o que você quis? E como é que foi? Eu vim porque eu quis, mas acho que é porque interessa a nós dois, né? E vocês já conhecem a iniciativa, então, pode ficar aqui para o seu fim para participar. Pode ser bem perto aqui para poder sair. Então, o pessoal está tímido aqui, mas eles disseram que eles super gostaram e que os dois vieram aqui por iniciativa própria e que eles gostam bastante de aprender sobre essa questão de diversidade e tal. Então, super bacana. Agora, como a gente já capturou a presença de algumas pessoas para fazê-las responderem, fica o microfone aberto para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta para a gente. Pode ser desde assuntos sobre diversidade, horóscopo, o que for, mas a gente prefere falar de código e prefere falar de comunidades e diversidade. Quem quer fazer uma pergunta? Vamos lá, vamos lá. Pergunta, perguntas. Vamos, pessoal. Espera aí, espera aí. Olá. A gente estava falando aqui sobre a persistência de algumas meninas em ficar nos cursos de informática e que lá no IFSUL, nos quatro anos, todas eles têm as meninas. E a gente tenta continuar, ficar juntas, mas muitas de nós não queremos seguir na área, porque tanto pela pressão do IFSUL, tanto pela... Achava que não era o que é, pela programação, por qualquer outra das coisas, e que parece, uma coisa que eu notei lá no IFSUL, parece que, para as mulheres, não tem um incentivo para a gente continuar na área. Até porque a gente entra pensando que vai aprender coisas práticas, como configurar o modem e a gente não configurou o modem. A gente nunca configurou o modem. Nunca. Não vai chegar esse tema. Tem no quarto ano? Mas a gente não teve no primeiro. Tá. Mas não é pergunta, a gente... Só vai continuar o assunto. Alguém? Tanto vocês duas, vocês enfrentaram... Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram para se formar em informática? Para vocês verem como somos amigos, como eu já me formei e às tardes eu já estou me formando, então não vai responder. Mas, enfim, eu comecei desde cedo a estudar desenvolvimento. eu comecei lá super feliz com 12, 13 anos a mexer no front page e fazer os meus saídos lá e me achava maior hacker por isso. Mas, desde cedo, eu sempre curti muito mexer em... tipo, jogar eu gostava bastante e eu sempre gostava de mexer no comprador. Tanto que até tem aquela tipo... toda aquela tradição e tal que a menina quando faz 15 anos vai fazer um baile, vai se vestir de princesa e não sei o quê. E eu cortei tudo isso porque eu queria ter um computador e eu não tinha um computador e eu usava o computador tipo na casa de primos e tal, que eram homens e que tinham computador e tinham justificativa porque eles eram homens para ter um computador. Então, eu decidi assim, eu não quero fazer... eu vou ver bem o vestido e eu não vou usar fazer essas coisas, fazer um bolo com a minha cara e tal. Tipo, eu não curto isso. Eu quero um computador e daí meu papo falou assim, você tem certeza? Você, tenho certeza. Sabe? Então, desde então, acho que desde sempre, eu sempre tive isso muito comigo e passei assim, bons perrengues depois, porque daí, por exemplo, eu fui para o meu estudo médio, eu comecei a fazer um estágio, eu tentei um estágio na área de desenvolvimento porque eu já sabia fazer bastante coisa assim de front-end e tal. Eu abandonei o front-page, certo, galera? Só por bem pouco tempo que eu fiquei usando ele. e daí eu abandonei e daí eu comecei a estudar e eu pensei assim, nossa, que legal isso, sabe? É muito legal tu fazer as coisas e ver e dizer, bom, você sabe, as pessoas, olha, isso aqui é meu, sabe? Então, fui daí, não consegui esse primeiro estágio, depois eu fui, tipo, ser estagiária na área financeira, eu era assistente financeira no meu escritório e daí, depois eu peguei e juntei grana durante o meu estágio, durante o meu ensino médio inteiro e fui fazer um curso técnico quando eu me formei no ensino médio. No meu curso técnico, 60 homens e só eu de gorila no meio. Imagina o que eu ouvia naquela época, né? E daí, uma coisa que, assim, que me pegou bastante era quando eu estava quase desistindo do meu curso, eu fui assaltada. Eu fazia o curso técnico aqui no centro de Porto Alegre, não sei se todo mundo conhece, enfim, mas o centro de Porto Alegre, ele não é muito bacana quando você sai à noite da aula, sabe? Então, tipo, nesse meio do caminho, eu não ia ser desenvolvedora, eu estava pensando, ah, vou trabalhar na área de redes e tal, porque eu super curtia mexer em coisas, mexer em modems e coisas, tipo, e daí eu fui assaltada e nesse mesmo dia, na biblioteca lá do meu curso técnico, eu já tinha pego um livro lá, que era aqueles da rede Use a Cabeça, sabe? Que é um livro, assim, gigantesco, parece uma bíblia que ninguém lê, mas a gente olha só para as figuras, porque é super legal a capa e tal, e tu acha, nossa, esse livro é descolado, vai ser legal. E daí eu fui abordada no centro de Porto Alegre e daí eu quase que levei uma facada e tipo, o cara falou assim, ah, me dá essa bolsa e daí uma coisa assim que eu sempre guardo na minha cabeça, assim, às vezes até choro me lembrando disso, é que ele falou assim, olha, quem mandou a barbezinha, que eu era toda pequenininha e tal, e falou assim, quem mandou a barbezinha andar e ser a área na noite, sabe? E eu falei assim, e tu não vai sair daqui sem me dar todo o dinheiro que tu tiver. E eu era estudante, não tinha grana, eu era estagiária, hello, mundo, e daí quando ele foi para me dar uma facada nas costas, eu até me emociono, desculpa, né, gente, eu peguei a minha bolsa, você acha que tem a minha bolsa? Então toma. E eu estava com aquelas bolsas, sabe, femininas de barbezinha, aquelas trespassadas, e eu virei a bolsa com tudo, porque eu me lembrei assim, cara, eu tenho um livro aqui, sabe, ele tem que servir para alguma coisa, essa porcaria, além de pesar. E daí eu acertei a cara dele e abri o tipo, o supercírio dele e ele foi para trás, assim, e ficou todo sangrando e eu assim, larguei correndo e tinha um hotel bem perto e daí eu entrei correndo e falei assim, eu matei um cara, sabe, eu preciso de ajuda. E daí os caras, eu tremendo assim, com sangue assim na minha roupa e tal, e apavorado e tremendo muito, sabe, e daí o cara falou assim, ah, o que aconteceu, sabe, e daí eu falei assim, olha, tem ali na rua, que era na frente de uma loja de roupas que tinha lá, tem um cara e eu acertei ele com o meu livro. E daí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, porque eu fui ser assaltada, fui ser atacada por ele e daí eu acertei ele com o meu livro. E daí eu saí, e daí tipo, ah, daí veio polícia, veio coisa, daí ele queria, ele fez um BO, eu fiz um BO contra ele porque ele deu pra me assaltar, eu até tipo, eu mandei amoldurar esse BO porque foi, eu acredito que foi o dia que eu fui empoderada na minha vida e eu não sabia, sabe, foi tipo assim, era quando eu tava dizendo, ah, vou olhar a tecnologia e tipo, sei lá, Deus ou o capeta botou a mão ali e falou assim, olha, vamos ferrar com ela que é pra ela perceber que ela tem que codar pra gente, entendeu? E tipo, nossa, é cômico assim, mas tipo, cara, eu muitas vezes eu fico pensando nisso e começo a chorar, sabe, porque eu penso que muitas outras meninas passaram por situações parecidas, não por ser assaltada ou quase ser esfaqueada, mas que pessoas querem tirar o teu direito de decidir o que que tu vai fazer. Então, a partir desse momento, eu nunca devolvi, eu paguei a multa na biblioteca porque eu nunca devolvi aquele livro, eu também nunca li ele, mas eu tenho ele guardado em casa e a minha mãe mostra pra todo mundo esse livro porque ela diz assim, quando ela vai, tipo, sabe, quando mãe pega o álbum de fotos e tal pra mostrar a gente quando ela é pequena, a minha mãe pega o quadrinho lá que tem o moldurado com o meu BO e o livro pra provar que ela falou assim, olha, isso daqui foi o que fez a Cíntia ir pro outro lado do mundo, sabe, a partir do momento que eu não aceitei que as pessoas me tirassem dos meus direitos, sabe, e isso é uma coisa que todas as pessoas merecem ter, o direito de decidir o que elas vão fazer da vida delas. E daquele momento em diante, eu meio que fiz uma promessa, seja com qualquer pessoa, Deus ou capeta que mandou aquilo acontecer comigo, de que eu ia me tornar uma desenvolvedora front-end e que eu ia ajudar outras pessoas a fazer isso. Então, desde esse momento, mesmo que eu não gostasse lá de fazer layout, até hoje eu não sei mexer no Photoshop, imagina o GIMP, então, que é bem mais difícil, eu não aprendi a mexer nisso, mas eu trabalhei bastante com interface e eu sempre que eu puse na minha vida toda, eu busquei ajudar as pessoas. pessoas. Então, passei preconceito dentro de empresas que eu trabalhei, passei preconceito dentro da faculdade, só que eu sempre gostava de dizer, tipo assim, deixa esse maluco me tirar, deixa ele me tirar, porque, e aí eu tenho aquela brincadeira porque eu sou baixinha, né? E daí eu falo assim, ah, vai lá, baixinha, não sei o quê, e eu disse, espera, espera que, olha o que vai te acontecer, sabe? Então, o que eu posso dizer assim, olha, que coisas vão acontecer com vocês, o mundo não vai ser maravilhoso e ele não é convidativo para que a gente possa entrar, mas que faz principalmente parte do nosso compromisso conosco mesmo, seja você homem ou você mulher, você não aceitar que alguém dite as regras da sua vida. Você tem que se levantar e vai, sabe? Tipo assim, ah, está quebrado, está assim, não consegue parar em pé se sabia que os braços ajudam a gente a se movimentar também. se não, no mínimo, rolando, a gente vai conseguir chegar em algum lugar, sabe? Então, em resumo, acho que é isso, assim, a gente não vai sofrer e até um ponto que a Esther comentou dos meninos, que tipo, a gente teve já situações que meninos chegavam aos nossos eventos e vinham nos agradecer para dizer assim, putz, muito obrigada por deixar a gente participar desses eventos, porque a maioria de eventos de mulheres são sempre muito bem feitos e são sempre incríveis em conteúdo, mas que os homens não podem entrar. E eu estou começando na minha carreira agora e eu tenho medo de ir em eventos masculinos ou eventos desenvolvedores, porque se eu fizer uma pergunta básica, os caras vão me tirar. Vão dizer, tipo, você é muito burrão, sabe? Ou, putz, olha só o que ele está me perguntando aqui. É tipo, é lá o ABC e ele já deveria saber. E a gente, quando tenta fazer um projeto de inclusão, a gente sempre faz assim aberto, sabe? Tipo, ah, não sabe. Muitas vezes eu dizia para os alunos assim, olha, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas vamos tentar, vamos mexer quando vir um erro diferente para a gente conseguir mexer nas coisas. Esse aqui não está legal, né? Vou fazer uma sessão de desabafo. Como tu perguntou, como é que é lutar para se graduar, se formar? Eu fiz um técnico informático e eu estava contando aqui que da nossa turma se formaram mais ou menos 30 pessoas. Dessas 30, 8 eram mulheres e dessas 8 só eu continuei na área. E uma coisa que eu lembro que duas delas me contaram assim, logo no início de curso é que, ai, eu quero muito esse curso. Eu tenho um computador lá em casa e eu queria ser técnica porque eu quero consertar meu computador. Eu quero saber fazer as coisas. e elas se graduaram e ficaram muito tristes porque, não, elas não aprenderam a virar o computador de cabeça para baixo. Educação brasileira, gente. Desculpa. E agora eu estou fazendo a graduação e eu estava contando também que eu estou no início do curso, estou com a ciência da computação e na minha turma, a gente tem, na minha turma entre aspas, porque a graduação lá é fluxo individual. tem cinco meninas, cinco meninas, gente. E das cinco, eu sou uma delas e a gente se agarrou e disse, não, a gente vai até o fim porque a gente vai se dar força e a gente vai conseguir chegar lá. Só que, assim, duas delas já estão escolhendo outro curso, uma já está com o curso certo para ir e é difícil se manter na área. Você escuta coisas do tipo, você não tem lógica porque você é menina. Quando você erra, tipo assim, eu já vi uma situação muito interessante. Fora o assédio. Oi. Eu tenho uma amiga que passou por uma situação muito chata quando ela era caloura, que os veteranos cercaram as meninas na porta da sala de aula aqui na URBIS e rolou um assédio que elas tinham que ficar com algum deles e foi uma situação de violência mesmo, foi uma violência de gênero que aconteceu, que ela só conseguiu ser salva naquela situação porque o pai dela é professor na faculdade e um amigo do pai conseguiu resgatar ela. Então, assim, é uma situação muito complicada e acontece. Se assédio acontece em todo lugar, imagina um espaço em que as mulheres estão em uma situação de tanta vulnerabilidade, com tanta violência de gênero, dessa questão de dizer que a menina é burra, a menina não tem lógica, menina não sabe nem questão de exatas e blá, blá, blá. Não sou da área de vocês, mas eu conheço um pouco, assim, sou do serviço social, na verdade, estou aqui de enturmante. E uma coisa que eu achei bem interessante foi que, assim, eu tive uma dúvida uma vez e era uma dúvida, assim, não era tão boba, era uma dúvida bem específica. e eu fui perguntar e o pessoal riu de mim como se eu fosse a sem cérebro. E teve um menino que teve a mesma dúvida e, tipo, eu lembro que foi justamente nessa vez que me chamaram de sem lógica, porque eu sou menina, e um menino também teve a mesma dúvida e ele perguntou e os caras viraram para ele responder normalmente. Eu tive que aprender pela dúvida de um cara, não pela minha. Uma coisa, já que você falou que você é de outra área que eu acho interessante é que, assim, na computação a gente vem tentando mudar e isso vem bem forte agora, graças a Deus, mas as outras áreas ainda estão meio mortinhas. A gente conversou ontem, tinha uma... Não, senhora. Senhora, não. Senhora, não. Foi xingado ontem, a gente perguntou, tipo, por automático, ela era mais velha, a gente falou assim, ah, e o que a senhora quer falar sobre essas gurias aqui que estão falando coisa? E ela chegou automático e a gente falou assim, pô, senhora é foda, né? E daí a gente ficou, todo mundo, eu falei bem assim, olha, desculpa, eu já estou indo embora, não vou respirar mais para não pegar oxigênio e coisas desse tipo, né? Mas foi bem legal. E ela falou assim, não, as meninas estão sendo vistas muito agora em computação e estão sendo estimuladas porque o catalismo é triste. E, assim, vocês são 52% da população mundial e está faltando mão de obra, então a gente não pode excluir vocês, por isso que agora a gente vai incluir vocês em computação. E aquilo me fez pensar um pouco, assim, que eu vejo que, por exemplo, um curso como física tem poucas meninas também e ninguém faz nada para mudar isso. Eu acho que a gente devia tentar incluir gente também em outras áreas, assim. E não só meninas, eu acho que, assim, tem cursos que tem poucos homens, eu vejo muito curso que tem poucos homens, a gente tenta incluir eles também. eu tenho a minha cunhada, ela se formou agora em psicologia e a turma de psicologia, por exemplo, humanas e tal, o pessoal diz assim, ah, o pessoal de humanos aplaude o sol, faz umas coisas assim, é, faz-me sangue e tal. Abraça uma árvore. É, tipo, abraça uma árvore e tal. E, por exemplo, assim, no curso dela, tinha um grupo de meninos, assim, que eram meio da pesada, sabe, e que elas, assim, tinham preconceito com os pouquíssimos três homens que tinham naquela turma, sabe, e ficaram dizendo assim, ah, o que você quer trabalhar aqui porque isso daqui, a mulher é muito mais sensível e ela vai ser muito melhor. Só que, eu acho assim, todo mundo vê, ah, a mulher é sensível, etc. Só que a nossa sensibilidade é que é aquela cerejinha no bolo para poder fazer as coisas acontecerem da mesma forma que os homens também têm. E agora está chegando um dos caras que eu sou apaixonada há muito tempo, que veio fazer uma participação especial aqui no nosso debate. Welcome, Fox! Todo mundo dançando junto com a Fox. Vamos lá, galera, levanta a mão aí para a Fox. A gente participa já há bastante tempo da comunidade da Mozilla e uma das principais, acho que motivações, além dessa Fox ser linda, barrigudinha, faz super sentido você abraçar ela no inverno, principalmente para quem é aqui do Sul, mas tudo o que ela significa para a gente, que é muito mais de dizer eu sou da comunidade X, eu faço Y, mas é todo o significado de valores que ela significa para a gente, que é buscar ter a essência do que é o open source, que é as pessoas empoderadas, que é você juntar mais pessoas, capacitar elas para que elas possam junto fazer o mundo. E uma das coisas que esta senhora ou este senhor, nós não sabemos, que fala que fazer o bem faz parte do nosso código, independente do código que a gente estiver digitando, seja falando com uma pessoa ou seja programando alguma coisa, mas que a gente quer criar uma internet que seja para todas as pessoas e feita por todas as pessoas. Então, nada mais do que justo é a gente buscar e correr atrás da inclusão, da diversidade e de trazer pessoas para que a gente possa criar um novo mundo e não só uma nova internet. A gente tem uma pergunta lá, foi só chegar a Fox, as pessoas são bem assim, vamos lá. Pode falar bem pertinho. Está bom assim? Na verdade, não é bem uma pergunta, eu só queria fazer um contraponto, só para dar um exemplo. Eu trabalho, eu sou programador, mas eu não trabalho diretamente com programação, eu trabalho com inteligência de suprimentos. Por que eu estou falando isso? Eu trabalho em uma empresa de mineração, multinacional, mineração mesmo. Mineração. E aí, de dar uma ideia, é uma empresa bastante masculina, bastante homem. E eu sou um cara privilegiado por trabalhar em uma área onde eu sou o único homem dessa área. São seis pessoas de inteligência, cinco mulheres e o único homem. eu tenho uma gerente mulher e a diretora do departamento é uma mulher. Então, assim, é engraçado falar isso porque estou em uma empresa inteira masculina e há uma área onde a mulher é que manda. Então, assim, não é que é a que manda, mas, assim, é extremamente respeitada e super importante na empresa e a diretora é da área de TI. É só para dar esse exemplo, tá, gente? Porque, assim, a coisa não é tão feia, assim, também. Tem coisa boa. muito legal o teu exemplo. A gente tem pessoas até na própria comunidade da Mozilla, que estão tirando fotos agora, que tem exemplos, assim, de carreira que trabalharam bastante com mulheres gestoras e eu tenho uma amiga que ela trabalha, ela é lá de São Paulo e ela faz parte, assim, de comunidades makers, que ela trabalha com IoT, etc., que é a Gedeane Kinshima. Ela é super conhecida, assim, porque ela faz vários projetos com IoT e tal. e ela é formada em engenharia mecânica e ela tem todas as engenharias possíveis de criação de coisas e ela trabalha numa fábrica e ela é torneadora, eu não sei como é que fala, é o nome lá de uma função que é só ela de mulher também, sabe? E acho que isso é super bacana e ela conseguiu trazer uma cultura para que tanto a empresa se modernizasse como também participasse. E eu acho isso super bacana porque os meninos lá da empresa dela super apoiam ela e eu acho muito legal, assim, ver a forma com que tu falou, tipo assim, ah, e é uma mulher e ela é super respeitada e dá para ver que você não está falando só para um exemplo, mas porque você tem em si vendo, tipo assim, olha, é legal isso, sabe? Eu acho isso muito importante e é esse tipo de cultura que a gente quer ver cada vez mais crescer, assim, nas pessoas de forma geral. Muito legal, assim, que você comentou. A Fox, ela é um pouco tímida, tá, gente? Mas ela está aqui. Musa, linda. Fox, vamos fazer o pessoal perguntar? Levanta-se o microfone para a gente perguntar quem quer fazer a pergunta. Agora todo mundo quer, né? Olá, meu nome é César e eu queria saber o que o pessoal acha, até você que falou que tem colegas que estão deixando o curso, eu acho que eu tenho uma visão, assim, que não só na área da computação, mas em outras diversas áreas, eu acho que todo mundo está em acordo nisso, que tem determinadas áreas, mas que não é só a computação, isso que eu quero deixar claro, que tem um menor número de mulheres. Agora, como vocês enxergam, o que vocês enxergam de motivo? Por que essas mulheres não estão nessa área ou por que as que eventualmente se direcionam para essa área acabam saindo? É por falta de interesse ou falta de afinidade ou é pela própria pressão dos homens que geralmente estão nessa área? O que vocês pensam a respeito? Eu acho que é um conjunto de coisas que acontecem na vida. O exemplo de uma amiga que já está, assim, com a área na cabeça, que vai mudar e quer ir para outra área, é que ela falou, assim, não, justamente o que ela comentou aqui, eu vim, eu queria fazer, só que, assim, o curso não está me prendendo, eu até gosto de computação, só que não tem nada prático, eu gosto de, tipo, aprender o conteúdo teórico e botar na prática, só que aqui eu não vejo isso, é tudo muito, estou atrás de uma tela de um computador, como é que eu vou mudar vidas com isso? Estou fazendo lá, estou programando um negócio, mas a minha visão final é o usuário, só que na computação não tem usuário, você faz aquilo por fazer. outra coisa também é o assédio, a gente sofre um pouquinho de assédio, a gente sofre um pouquinho de bullying, como eu falei, tipo, eu não tenho lógica porque eu sou mulher, assim, acho que doeria um pouquinho menos se ele tivesse dito, assim, você não tem lógica, ponto, porque aí eu sou um ser humano que não tem lógica, mas eu não sou um ser, não tenho lógica porque eu sou mulher, é, tipo, querer diminuir muito, sabe? Essa é a minha visão. Acho que já foi assim, a Fox vai ficar ali cantando a música dela, yes e tal. Eu recebi uma pergunta do Twitter, da Soraya Roberta, inclusive um abraço para ela e para a mãe dela que estávamos assistindo ontem, né, que já que é talk show a gente tem que fazer interação com o público de casa e tal, a gente faz as coisas assim. E ela pediu, assim, para a gente comentar um pouco sobre essa questão de que muitas pessoas, principalmente mulheres, e aí chega um ponto que é, que chega a ser um pouco, você vai ser o próximo, pode ter certeza, que chega a ser um ponto, assim, que chega a ser até contraditório, porque algumas mulheres, quando veem que o evento é alguma coisa ladies ou alguma coisa girls ou, sei lá, que tem a ver com mulheres, elas têm medo de ir, porque elas, talvez, dependendo da situação onde elas estavam inseridas e tal, elas veem que, ah, não é um evento de diversidade, mas um evento de vitimismo, de dizer, ah, eu vim aqui para reclamar que eu sofri várias coisas e não sei o quê. Mas, assim, minha opinião pessoal, existem projetos com muito potencial que são feitos por pessoas, assim, bastante fortes aqui no Brasil e que a Fox vai embora? Ah, você vai ficar abraçada na Fox? Tchau, Fox! Tá? E aí, o que acontece? Vai levar o microfone. Tchau, tchau, a gente te ama, Fox! A Fox vai embora triste que levaram ela. Obrigado, Fox! E aí, por exemplo, elas dizem assim, ah, mas, não é um evento de vitimismo, mas eu acho que o que falta, pelo menos, que eu sinto, essa minha percepção, não estou dizendo que isso é uma regra, não respondo pela Mozilla, não respondo pela Microsoft, respondo pelo Maker's Code, então me julguem por isso, mas, eu acho que é muito importante ter eventos que a gente possa debater, mas que a gente traga mulheres não só para debater sobre essas situações, mas para trazer elas, para elas mostrarem o que elas sabem sobre tecnologia. Agora, em junho, no dia 25 de junho, a gente fez o Devela Perdei lá em São Paulo, que foi um evento que, tipo, do início ao fim, a gente teve desenvolvedoras e desenvolvedoras porradas, desenvolvedoras fodas, falando bem a palavra para definir, que trabalham em empresas grandes como Stack Overflow, Twitter, na própria Mozilla, e assim sucessivamente, que vieram trazer conteúdo técnico, conteúdo, tipo, nível herd, e não dá para dizer, ah, foi uma palestra técnica como um homem, mas não, foi como uma mulher ou como qualquer outra pessoa que simplesmente veio compartilhar esse conteúdo. Então, com relação à pergunta da Soraya sobre eventos de diversidade ou de vitimismo, acho que cabe a gente buscar agora, que a gente já tem um debate bastante forte na internet sobre diversidade de gênero, cabe agora a gente começar a angariar todas essas mulheres que são capacitadas ou empoderadas, como preferirem chamar, para elas começarem a falar também tecnicamente, que eu acho que isso é bacana. E agora ela quer fazer uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais um comentário, que, por exemplo, que é a nossa realidade lá, que vocês comentaram que, assim como tem poucas mulheres na área de TI, tem muito poucos homens em outras áreas. O nosso campus tem três cursos e o único curso que as meninas mais buscam seria o controle ambiental. E nesse curso tem turmas que têm dois meninos, assim como nós temos só cinco. E essa questão da mulher na informática, na TI, na verdade, ela vem da pressão até não só do curso, das pessoas que estão ali, mas quem está fora. Eu, antes de fazer o vestibular para entrar, tu vai para a informática, é um curso de menino, vai ter só tu lá, vai para o outro. Não, sabe? É eu que decido o que eu quero. E, quando eu entrei lá, também teve uma pressão, bem como ela disse, não tem aquele apoio para a menina continuar. Tanto que eu não penso em continuar, embora eu até goste um pouco... Embora eu até goste um pouco do curso, por causa que tem aquela questão que até professores já comentaram que, em relação à minha turma, tem muito machismo lá dentro. São piadas totalmente ofensivas que, às vezes, nem se ligam no que estão falando, sabe? Poxa, só fala da boca para fora porque é mulher. Vai ser... A piadinha que mais ficou assim... Vai se formar em informática para ser faxineira da DEL. Poxa! Foi. Sim. E é isso. As pessoas não têm consciência disso. E eu não vou falar em questão de assédio porque, dentro da minha escola, eu nunca sofri disso. Ainda bem. Mas, realmente, tem essa questão e as mulheres se sentem impressionadas. Eu já ouvi de outras meninas que eu ia fazer informática, mas é só menino lá dentro e eu não ia me sentir bem. Poxa, você tem que ir no lugar que você quer ir, não porque tem certas pessoas lá, sabe? Você escolhe o seu futuro e não tinha que depender de outras pessoas para isso. O makerscode.org. Acesse e vamos mudar isso. Eu só tive que ter espaço para a próxima pergunta. Eu tinha levantado a primeira. Isso, pode ser. Oi. Oi. Na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário. Eu sou aluna do curso de Engenharia de Computação e tem pouquíssimas mulheres mesmo no curso, mas eu queria dizer que não é em todo lugar que tem preconceito. No nosso curso lá na Unipamp, em Bagé, por exemplo, tem poucas alunas mulheres, mas a gente tem o incentivo de continuar, tanto pelos professores como pelos próprios colegas, entende? O nosso curso é uma parte que não é só programação, tem a parte elétrica, tem a parte digital também e eu acho que isso é muito questão de interesse das mulheres na área. Quando se fala em inclusão das mulheres na área, tem que cuidar porque se a mulher não tem interesse, não tem, tipo, está obrigando ela a querer conhecer aquilo, a querer aquilo. eu acho que tem que abrir a mente para ela escolher o que quer. Eu acho que só um ponto que eu gostaria de colocar sobre o teu comentário, eu acho super legal porque realmente existem, eu, assim, em poucos lugares eu pude ver que isso realmente existia, mas eu acho que não é só a questão do interesse da mulher, porque eu acho que elas, quando vão dar um passo até para uma coisa tão específica quanto tecnologia, elas já têm em mente que elas querem fazer um pouco parte daquilo, mas por questões culturais de onde a gente está inserido, às vezes, como ela mesma comentou ali na frente, às vezes é automático do homem falar alguma besteira, sabe? Mas que precisa iniciar, para que essas mulheres continuem tendo o interesse que elas não desistam, é super necessário crescer iniciativas não só como a nossa, como outras que existem, que é para dar aquela forcinha, sabe, no coração de dizer, tipo assim, olha, estou passando por problema, mas eu tenho, em algum lugar, eu vou conseguir buscar um recurso, sabe? E isso até no Makers Code, eu busquei fazer parcerias com empresas, sabe? Empresas que têm projetos de diversidade, que era para, além de ter o workshop, não adianta só abandonar a aluna e ela, tipo, ficar on the fly, mas a gente tentava fazer o encaixe para encaminhar elas para programas de estágios, para programas de trainees, e é dessa forma tendo uma continuidade que eu acho que a gente consegue manter o interesse, sabe? porque ele realmente, tipo, com o tempo e com a diversidade das situações que você vai passando, aquela chama, ela vai apagando, sabe? E eu acho que muito legal, muito bacana mesmo o teu depoimento, porque lá é um local que, só um minutinho, que vocês, com certeza lá, vocês conseguem manter essa chama das pessoas querendo fazer as coisas juntas, sabe? E isso é muito legal, sabe? Muito bacana. E agora, acabou o meu tempo, desculpa, pessoal, não vai dar mais, senão vai brigar comigo. Mas assim, a gente daqui a uns 10 minutinhos, acho que no máximo, a gente vai estar ali na bancada de comunidades na mesa da Mozilla, quem quiser conversar comigo, com a Esther, saber mais do projeto, xingar a gente e tal, mas a gente é legal, tá? Dá uma passadinha lá que a gente conversa, beleza? Muito obrigada, pessoal, por isso que estraem conosco. E agora é o brinde! Yeah!